Minha mãe falou que eu preciso casar Pois eu já fiquei no sinal Porém alguém lhe disse Meu bem, você quer entrar na minha Acontece porém que eu não sei lhe brigar Há um amor só em ti Quando eu ando nas mãos Fico só namorando e olhando Muita gente, coração brigando E te acelerando Coração brigando E te acelerando Coração brigando E te acelerando Meu amor, se zanguete, ciúme e choro Nunca fica mais ao meu lado E hoje eu sigo sozinha, sempre no meu caminho Sou bem, apaixonado Coração brigando E te acelerando Coração brigando E te acelerando Coração brigando E te acelerando Coração brigando Obrigado.